Isso daqui eu inventei um comedor para abeia de Uruçu. Elas entram aqui pelas telas para comer a banana. A banana é própria para alimentação de abeia de Uruçu. Aqui fica protegido para os bichos, os outros bichos não comem a banana. Aqui tem muitos nicos, da família de macacos. Eles não conseguem entrar para comer a banana, porque eles gostam muito de banana. E aqui fica entrando só as abeias. A abeia de Uruçu, alimentação própria mesmo é banana. E aí E aí